Você acha que eles podem, enfim, sonhar e repetir em 1966 ou vão ficar pelo caminho? Não, eu acho que pode. Sabe por quê? Eu concordo, eu fiz uma brincadeira, porque a Inglaterra sempre chega a um favorito e não anda, né? Mas eles têm uma carta na manga, que é exatamente o Kane, que não fez gols ainda. E é um cara que dificilmente ele fica sem fazer gols muito tempo. Na Euro, se eu não me engano, ele ficou a primeira fase sem fazer gols também. Depois, na segunda em diante, ele foi fazendo gols. Então, ele é um cara que ainda não fez gols. É uma carta na manga que a Inglaterra tem. A Inglaterra passou, é a equipe que mais fez gols sem que o seu a tenha feito. Então, daqui a pouco, ele começa a fazer. Ele pode começar a fazer. A possibilidade de ele começar a fazer gols é maior do que ele continuar sem fazer. Então, já é um peso maior. Eu acho a Inglaterra uma equipe forte. Eu gosto do atual futebol inglês, que há muito tempo mudou, mas chegava sempre como favorita, mas o jogo era aquele chuveirinho, né, Gerardo? Do meio campo jogava na área, do meio campo jogava na área. E depois de um tempo, ela começou a jogar a bola e hoje a Inglaterra joga a bola. Toca, tem velocidade, tem aproximação, tem tabela, tem mudança de posição, movimentação e tudo mais. Então, eu acho que a Inglaterra pode ir longe, sim. Mas eu acho que a Inglaterra, no caso... Em que lugar ela está no seu palpitômetro? Então, no meu palpitômetro, eu acho que ela nem aparece, se eu não me engano. Dá uma colocada aí. Deixa eu ver. Aí a colinha na tela, é para você. Olha lá. Nem aparece. Você bota a Polônia, você bota a Inglaterra? Não, não, mas eu me equivoquei com a Alemanha. Eu acho que a Inglaterra é melhor que a Alemanha. Eu errei nessa. A minha lista certa, eu colocaria a Inglaterra no lugar de Gana, Gana um pouquinho para baixo e Polônia em oitava e tirava fora a Alemanha. Eu que me equivoquei. A Alemanha está na lista, sim. Agora a Inglaterra vai pegar Senegal nas oitavas de final. Deixa eu colocar na tela arte. O problema é que a Inglaterra tem um encontro marcado com a França nas quartas de final. O Brasil tem com a Espanha e a Inglaterra tem com a França. Esse é o problema da Inglaterra. Senegal, você acha que não oferece nenhum risco, então? A Inglaterra passa fácil. Não, fácil ou não? Eu acho que oferece muito risco. Eu acho que risco oferece, sim. Mas eu acho a Inglaterra favorita. E se eu tivesse que apostar o meu pobre dinheirinho, eu apostaria na Inglaterra, sem dúvida. Eu acho que oferece muito risco. Você viu aí na área, né? Não, vai lá, fala. Desculpa, Dona. Não, é só porque às vezes aparece na tela, mas a pessoa não está lendo, né? Então, só para facilitar. Já tem dois confrontos definidos nas oitavas de final. Sábado, meio-dia, Holanda, Estados Unidos. Domingo, quarta-tarde, Inglaterra e Senegal. Antes de pensar na França, tem que passar por esse Senegal, né, Rafa? Tem. E assim, eu acho a Inglaterra um caso curioso. O Cazão usou a palavra traiçoeira e eu acho que é uma boa definição. Porque a Inglaterra tem um ótimo elenco em termos de opções do meio para frente. E não tem jogado bem na maior parte do ciclo. Mas sem jogar tão bem, tem conseguido resultados relevantes. Então, é uma espécie de uma inversão do que era, né? A Inglaterra teve times fantásticos no papel. A Inglaterra da Copa de 2006 era um time maço no papel. Em campo, nunca chegou perto de ser. E aí, acabava frustrando muito durante toda a competição e ainda caía cedo. Nesse caso, se a gente for pensar, a Inglaterra foi semifinalista na Copa de 2018. Resultado muito relevante. A Inglaterra não chegava tão longe desde 90. E a Inglaterra foi finalista da Euro. Então, assim, a Inglaterra vem de duas competições em que, sem empolgar, ela vai passando. Vai avançando. Você olha e fala, tem individualidade, mas o time coletivamente não convence. E vai passando. E eu estou olhando de uma forma parecida. Porque a Inglaterra chegou até num estágio pior para essa Copa. O ano de 2022 foi muito ruim da seleção inglesa. Só que na Copa, até agora, ela ganha confiança e dá destaque para os seus principais jogadores. Então, o Bellingham tem feito uma boa Copa. Você olha para as pontas. A Inglaterra tem. Para depender do sistema, porque ontem o Kai Walker voltou. E com o Kai Walker, geralmente, joga com três zagueiros. Ontem foi lateral direito mesmo. Mas isso pode mexer na composição do meio para frente. Ter mais ou menos uma vaga. Mas se a gente pensar nas opções de lado de campo, elas combinam muito com a característica do Harry Kane, que faz bem esse pivô. E aciona os jogadores que entram em diagonal. Então, o Phil Foden, Saka, Rashford, o próprio Grealish, vindo do banco. São todas opções de muita qualidade vindo do lado do campo, Saka. Então, a Inglaterra tem jogadores que podem decidir jogos. Mas eu não acho que a fase de grupos da Inglaterra tenha sido tão convincente. Porque eu acho que a Inglaterra deslanchou em situações de jogo. Por exemplo, a partir do momento em que a Inglaterra fica na frente no placar, é um time duríssimo de jogar contra. Porque o adversário vai, teoricamente, dar mais espaço. E aí, com espaço, esses pontas fazem estrago. Contra o Irã. A Inglaterra não fazia um grande jogo. A partir do momento em que sai 1x0, depois de 35 minutos, a defesa sólida do Irã se desfaz. Porque o Irã resolve se lançar para pressionar. Aí fica com espaço. A Inglaterra atropela. Contra os Estados Unidos, a Inglaterra foi dominada o jogo inteiro. Na partida de ontem contra Gales, embora a Inglaterra tenha dominado, o gol do 1x0 é o gol da bola parada do Rashford. E aí, a partir daquele gol, a chavinha muda. O próprio Rashford recupera a bola no campo de ataque para o segundo. Depois, ele faz a bela jogada do gol do terceiro. Então, assim, é uma Inglaterra que até agora, nos momentos em que esteve na frente no placar, foi muito bem. Aí é um futebol empolgante. Mas nos momentos de igualdade, no cenário inicial, é um time que ainda não conseguiu ser convincente. Obrigado.